Ahhhhhhh!!! Olá galera do canal grandjamascarenhas tudo bem? Galera, mais um vídeo pra vocês E neste vídeo vou dar algumas dicas de como evitar doenças no seu plantel Além de dar uma atualizada aqui na minha criação Desde já quero mandar um abraço e desejar feliz aniversário para um grande fã do meu trabalho Um rapazinho que completa 12 anos neste domingo, dia 5 de fevereiro É o Maurinho Então parabéns e muito obrigado por acompanhar o meu trabalho Vamos ao vídeo? Vou começar falando do tempo aqui que está seco e quente Como sempre né Mais de um mês aí sem chover, nenhuma gota d'água E a paisagem é aquela, típica do semiárido nordestino Pela falta do verde, plantei um pouquinho de milho, sistema hidropônico Mas vou aumentar a plantação Eu plantei pouco só para experimentar ainda se eu sabia fazer o negócio E vou utilizar outros recipientes, aquelas bandejas de plantar sementes Acho que vai ficar bem legal, eu mostro aqui no canal, beleza? Se por um lado o tempo seco é ruim, questão da paisagem, fica feia, não tem verde, nada Por outro é bom, para a criação de galinhas mesmo, é excelente Elas são mais saudáveis no tempo seco No tempo úmido, chuvoso, as aves adoecem com mais frequência Há uma proliferação aí de bactérias, de fungos, de vermes As noites mais frias, as aves tendem a ter uma imunidade um pouco mais baixa E acabam adoecendo Principalmente se você não tiver boas estruturas Além da boa alimentação das aves também Chama a atenção a quantidade de mensagens que recebo no Instagram e comentários aqui no YouTube Sobre criações aí com doenças, com o gogo O pessoal reclamando muito do gogo Provavelmente a coriza infecciosa Que dá ocorrimento nasal nas aves Ranqueira E muitos outros sintomas Se suas aves estão adoecendo frequentemente É porque alguma coisa não está sendo feita corretamente Em primeiro lugar, eu recomendo que quem tem acesso às vacinas Que tem vacina aí para a coriza A bomba aviária E o kesto, algum boro Quase todas as doenças das aves existem aí em vacinas Quem tiver acesso Eu recomendo que esteja adquirindo E vacinando suas aves Claro que quem tem um plantel muito pequeno Não compensa Pois as vacinas são caras E normalmente as doses que vem é para mil aves Então é muito desperdício Uma coisa que reparei Em mais de 5 anos criando galinhas É que a melhor forma de evitar doenças É manter o seu plantel fechado De que forma? Não abrindo espaços para novas aves Vindas de outros criatórios É claro que numa criação rústica A gente sempre adquire uma ave nova Um galo novo Uma galinha matriz nova Com boa genética Para estar cruzando com suas aves Mas isso deve ser feito da maneira correta Deixar as aves em quarentena Precisa saber também da procedência das aves Se o criador anterior Tinha muito cuidado com suas aves Se eram aves saudáveis e tal Portanto se você tem um plantel Com mais de um ano, dois anos Sem nenhuma doença Tão muito cuidado ao adquirir aves de outras criações Aqui na granja passaram dois anos Sem nenhuma doença Sem perder nenhuma ave Até que as doenças voltaram a aparecer Quando adquirir aves de outras criações Uma doença que não tinha aqui E surgiu Foi a cocidiose Quando as aves ficam defecando o sangue Uma doença no trato digestivo É muito complicado de combater Mas o gogo A coriza Coriza infecciosa Essa nunca mais apareceu Então as aves Com um certo período de tempo Que passa por essas doenças Elas criam a imunidade Claro, algumas doenças ficam ali na ave Só esperando a imunidade baixar Para os sintomas reaparecerem Então algumas aves são portaduras E por isso É muito importante ter cuidado Em adquirir aves de outras criações Mesmo que a ave chegue saudável Na sua criação Aparentemente saudável Com o tempo A imunidade baixa Ela pode Reapresentar os sintomas E passar a doença para as suas galinhas As galinhas que estavam mais tempo Na sua criação Também é importante evitar O entra e sai no galinheiro Deixar somente as pessoas Que cuidam das aves As visitas Olhar só de longe Pois muita gente pode Passar por outras criações E trazer doenças Os pássaros também Trazem muitas doenças Mas Assim É muito mais complicado Evitá-los Dá para você colocar A tela mais fina Nos galinheiros Isso é até uma regra Para granjas regularizadas Mas Em pequenas criações É complicado Porque Os custos são altos E uma criação pequena De galinhas A gente sempre tenta Economizar Nas estruturas Nas instalações Porém Com o passar do tempo Você vai ganhando dinheiro É muito importante Investir nisso Estrutura Os próximos galinheiros Que farei No terreno que comprei Todos serão com tela fina Da malha mais fina Portanto Essas são as melhores maneiras De evitar doenças No seu plantel Com uma boa estrutura Com uma boa alimentação E evitar ao máximo O entre sai no galinheiro E tomar muito cuidado Ao adquirir aves De outras criações Vai adquirir Um novo reprodutor Uma nova matriz Vá e observe Como elas são criadas E se são Saudáveis Óbvio que A troca de cama A limpeza dos comedouros Dos bebedouros É essencial Para a saúde do plantel Falando aqui das minhas aves Algumas frangas Desse plantel Já estão iniciando a postura Com muita precocidade Eu não me lembro A idade delas Mas Estão com cerca de 5 meses Essas vermelhas Incluídas de pescoço pelado São sempre mais precoces Os carijós As carijós Filhas do Thomas Elas demoram um pouco mais E aqui Está bem diferente A maturidade de cada ave Enquanto Esse filho do Thomas Ainda está piando As outras frangas vermelhas Já estão iniciando A postura E das aves que trouxe De cã Aparentemente Tem uma Mestice de GSB No meio Eu trouxe como New Hampshire Mas Aparentemente O galo GSB Ou as galinhas New Hampshire Pularam a cerca Olha só O topetinho dela Então é isso Se chegou até aqui Não esqueça De deixar sua curtida E considere se inscrever No canal Para continuar recebendo Conteúdo E ajudar o canal a crescer Valeu? Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança